Música Aqui estamos pra mais um vídeo E hoje aqui trazendo pra vocês Um vídeo aqui Desse jogo aqui Muito legal Que é muito bom Eu tava jogando ontem com meu amigo E aí eu vou jogar Vamos lá De novo, vamos lá Apertei espaço pra começar Tá Confirme Ah não, play Vamos dar um play aqui Já passei do To play Store, customize Ok To play, map, click De play, tab Tá bom Gente, eu vou escolher Esse mapa aqui Pronto Play Eu dei um play Esse jogo, lembrando gente Que você não pode ficar em primeira pessoa Ó aqui, ó Tô com a roupa de meliodas Eita Já morreu Esse jogo é difícil Esse jogo é difícil É verdade Esse jogo é difícil Porque tu precisa pegar aqui E pular ali, entendeu gente Ah, já sei o que eu vou fazer Ele tem que ser em primeira pessoa É, não pode mudar Ó É assim Ah, não Então é Ó gente Tá difícil Calma, calma aí Minha gente É difícil assim É difícil Vamos passar então pelo lado Consegui passar pelo lado E quando morre volta tudo Velho Tá difícil É Volta tudo Agora Eu vou usar aqui Não, não voltou tudo É Dessa vez não voltou Eu consegui Ou morri Eu consegui Ah Oi gente Também Não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho E fazer todas as notificações Tá bom E também compartilhem esse vídeo Pra qualquer pessoa E se quiser Procurem É Meu nome no Tik Tok É FabianoMetal10 Tá bom Esse é meu nome No Tik Tok Tentem procurar aí No Tik Tok É Espero que Ah E também comprem nossos livros É muito importante Vocês comprem nossos livros Porque assim A gente Vai Fazer coisas Eu não sei o que é não Qual botão Ah tá Entendi É um trolling Calma Calma Não tá indo Entendi Minha gente Agora sim Entendi Tá Consegui entender O que é pra fazer É assim ó É que eu não tava entendendo Antes Tá Entendi Agora Gostar da minha roupa De melhota Tá Massa Né minha gente Eu gostei Eu gostei Também muito Tá O caninho Ah Uma pessoa Ah Agora sim Entendi Ô minha gente Agora sim Ainda bem que o cara Chegou Senão ia ficar Um milhão De anos Ali É assim Não O jogo Bugou Tá bugado Ah não Desbugou É assim ó Primeiro eu preciso Passar por aqui Eu agora Consegui entender Minha gente Agora sim Eu entendi Um WSD Ah tá Droga Eu caí Perdi um pouquinho De vida Eu acho Não sei Consegui Não Gente Minha Gente Eu quase Morri Nossa Ano WSD Eu Ixi minha gente Como é que eu vou passar Como é que eu vou passar Gente Ó Todo mundo fala No chat Deixa eu ver É gente Tá difícil Ahn Vou tentar Ahn Entendi Agora sim Vem por aqui Tá A minha gente Era pra gente Passar Não Por ali Entendeu A gente Precisa Tá Entendi Entendi Eu preciso Vou pular Pular aqui O jogo é muito chato Quando você não consegue Morri Tá Gente Gente Ó Que lindo Vou passar por aqui Pronto Passei Eu só descobri Eu só descobri Minha gente Se vocês quiserem jogar esse jogo Tá aí Tá aí Vou pedir pra Fabiano Metal Quando ele for editar O vídeo Ele botar O link desse jogo Pra vocês jogarem Tá bom Porque esse jogo é super massa E gente Shift Você abaixa Tá bom Aqui Tá Tá tranquilo Até agora Tá tranquilo Ah tá O jogo não me pega não Eu preciso Pular pra cá Ah Ah meu Deus Tá difícil Ah não Entendi Ah Ah Agora sim Eu preciso Pular Ali Droga Cai no fim do mundo Droga É É Só descobri O que Pra fazer Que isso Que é isso Que que é aquilo Gente Eu quase Morri Vai Minha gente Só tu Pegar o jeito Pega Consegui Passei Você joga super Rádio Véi Isso aqui é um Pula Pulando Não Coisa de Crudo Ah O que é Gente Esse jogo é muito bom Tem umas coisas Super legal Que você pode fazer Olha Gostei Gostei Ó Olha Minha gente Peguei o jeito Só pular Tá Ali eu já vi que vai ser difícil Vamos pular Aqui Consegui Pula aqui Nossa Ah tá É aqui em cima Tá difícil Eu vou passar por esse cano Não cai Droga Perdi vida Vamos lá De novo Entendi Pra que que serve aquilo Entendi Entendi Véi Isso aqui tá difícil Passar por um cano Só a gente Dessa época Que tem Essas ideias De Jiricom Vamos lá Olha A cara lá Olha Gente Essa estratégia Essa estratégia Não fica olhando Pra frente Se não Tu cai Fica olhando Pra baixo Assim fica mais fácil Gente Vocês aprendem Aqui Tá quase Bem perto Ixa Paz Passamos Minha gente Passamos Tô falando Aqui é pro player Aqui todo mundo Tá conjunto Rapaz Ah Paz Tchau Paz